Estou aqui com mais um vídeo no canal, hoje eu vou mostrar para vocês como pagar uma fatura de um cartão de crédito com o aplicativo do IT. É muito fácil e simples, mas antes de tudo peço para você se inscrever, deixa um like no vídeo para ajudar o canal. Com o aplicativo da ContaIT você pode pagar qualquer fatura de um outro cartão de crédito, eu estarei pagando com o PIX. Eu vou pagar a fatura do cartão do Porto Seguro, se você tem o cartão de crédito e tem o aplicativo desse cartão, você vai lá no aplicativo do cartão, vai lá em faturas e pega a opção de pagar a fatura com o PIX. Vai abrir uma tela com o QR Code, mas aí você clica em copiar QR Code ou aparece copiar código. Você vai clicar em cima para copiar o código, se você tem um outro celular você pode escanear usando o QR Code, mas aí você clica em copiar código. Você vai na sua conta do aplicativo do IT, estando na tela inicial, você nessas opções em utilitários, você vai procurar a opção pagar e transferir. Você achou a opção pagar e transferir, você vai clicar em cima, vai abrir essa tela, aqui você vai clicar em pagar via QR Code. Vai abrir essa tela, vai abrir a câmera para fazer o escaneamento, mas aqui você vai clicar em inserir, PIX, copiar e colar. Vai abrir essa tela, aqui você vai colar o código que você copiou lá no aplicativo do seu cartão de crédito, como eu mostrei no começo do vídeo. Pronto, agora você vai clicar em continuar, vai vir para essa tela, aqui vai estar os detalhes do pagamento, da fatura que você está pagando. Você rolando a tela para cima, veja aqui, aqui vai aparecer o valor da sua fatura. Você clicando na opção de dados do devedor, vai aparecer a empresa da fatura, que está cobrando a fatura, vai estar o CNPJ da empresa, certo? Você vai conferir todos esses detalhes, está tudo correto? Você vai clicar em continuar, vai vir para essa tela, apareceu o valor aqui em cima, a empresa que está cobrando a fatura, a fatura que você está pagando é dessa empresa mesmo. Você vai clicar agora em pagar. Vai vir para essa tela, aqui você vai colocar a senha do seu aplicativo IT. É a senha que você usa para fazer login no aplicativo IT. Você vai esperar carregar. Quando carregar, vai vir para essa tela. Você vai receber a notificação do aplicativo IT, apareceu aqui para mim, e foi finalizado. O pagamento foi feito com sucesso. Você pode ver o comprovante, clicando em comprovante. Esse comprovante você pode compartilhar com alguém. Está aqui todas as informações do pagamento que você acabou de pagar. Você pode verificar as informações. Pronto, pessoal. Agora você pode voltar para a tela inicial, clicando no X. O valor pago da fatura foi descontado no saldo, como vocês podem ver aqui. Em extrato, você pode ver mais informações sobre o pagamento. Vale eu lembrar, você pagando dessa forma que eu fiz aqui no vídeo, o seu limite é liberado na mesma hora que você fizer esse pagamento, porque ele é feito da forma de QR Code PIX, certo? Veja aqui, o meu já foi liberado, o valor que eu acabei de pagar. Dúvidas? Deixa aí nos comentários. Vou ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.